Dona Graça. Oi, Fred, tudo bom? Tentei emprego pro Moreira e pro Moacir, meu e dois marido ali no funicular, mas não consegui, né? Porque a alavanca dele só tá sempre no ponto morto ou na descida constante. Dona Graça, desculpa, ia ser meio abusado? Não, você pode ser abusado, lambuzado, me lambuzar, chassado, tal, tal. É que eu tô meio duro, sabe? Não aceito você meio duro, eu quero você duro, pedra bruta, rijo, consistente. O que eu queria ver com a senhora, se dava pra... Não, vamos ver, você quer ver? Vamos ver ali dentro do beco, ó, que eu te mostro minha taturana. É, mas o beco tá escuro, né? A gente vê no tato. Então, eu queria ver com a senhora, eu tava precisando de dinheiro, Dona Graça. Não, precisando de dinheiro, todo mundo dá, né, Fred? Gracinha! Meu amor! Uhul! Meu amor, Gracinha! Pronto, chegou o encosto, o que que tu quer, porra? Nada, nada, eu só tava com saudades. Mas eu também tô com saudades. Verdade, Gracinha? Do tempo que eu era solteiro, que não tinha você na minha vida. Ah, pra porra, Marcia! Velho bobo! Não fala assim comigo, não, Gracinha. Toda vez que eu te vejo, meu coração, ele dispara. Dispara de beber? Porque se você, na tua idade, com teu coração disparado, vai dar merda, hein? Olha, Gracinha, eu sou bebo quando eu estou pra baixo. Por isso que tu não para, que tu vive pra baixo. Fala nisso, fala nisso. Frávio! Opa! Desce aquela purinha aí pra mim. Ih, moça, não vai ter purinha não, cara. Pelo menos não até você resolver a pendura. Posso me pendurar na tua pendura? A gente faz um cifó. Aí tu vai ver aqui, vem cá, vem. Você pode ser o rei da minha floresta, vem. Vem cá. Gracinha, que isso, Gracinha? Eu vi você de papinho ali com o Frávio, entendeu? Eu não quero ver você dando confiança pra ele, não. Entendeu bem? Ah, por favor, Moacir. Tanta coisa pra eu dar pra um homem desse, eu vou dar confiança. Graça, olha o respeito. E respeito é bom e eu gosto. Ah, quer respeito? Então tu toma aqui o respeito, porra. Tá, para com isso, para com isso. Ah, todo mundo já viu essa porra. Qual o problema de mostrar, porra? As coisas se renovam, Moacir. As coisas ficam inteiras, ficam em pé. Coisa que tu não fica, renovado. Pode renovar as trampas que vê uma pessoa aí, uns turistas, procurando um hostel, uma pousada. E tu acha que vai ter pousada aqui no morro? Tem, sim. Tem uma pousadona aí dentro da tua calça. Pousada, ó, deitadona. Ah, por favor. E outra coisa, vou falar, hein, só vou falar logo pra... Por desencargo de consciência, tá? Eu estou fazendo uma pousada porque eu vou fazer o Chewbacca's Hostel aqui nessa minha casa. Chewbacca's Hostel, sim, senhor. Querida! Deixa tu varaz. Tu tem tudinho que tu varou, hein? Oi, pai, oi, Frábio. Oi, minha filha linda. Será que eu não sou garoto propaganda dessa tua pousada? Aí eu não sei se eu vou abrir uma pousada ou se eu vou abrir uma falência, né? Tá bom? Não quero você dar na minha casa. Pra fazer o que dar na minha casa? Uma boquinha. Ah, é? Minha Chewbacca também tem uma boquinha, faz uma linguinha. Você quer ver? Credo. Que isso. Baixo nível. Por respeito. Por que respeito? Que respeito? Quer ver de novo, porra? Por favor. Porra, macia. A comunidade inteira já viu essa boquinha, porra. Mãe! Já fiz mesmo. O que que é, Vanessa? Tu não sabe que eu sou uma piranhona? Sou.